Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não rija mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não rija mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não rija mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não rija mais Você é linda demais É linda demais É linda aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não rija mais Não rija mais Princesa linda Princesa linda Princesa linda Aos olhos do Pai Princesa linda Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Seis no fractal Eles tem que se diz Diala